Ah, tire essa mão daí, ô sua encherida! Você nunca, jamais, em hipótese alguma, deve ler esse livro, entendeu? Chegou o melhor prato pra quem tem fome de comida de leitura. A sua chance de deixar de ser ignorantão. O livro comestível. Narizinho, a gente já chegou! Ô, pequeno. Meu São Jorge! Mas o que que tá acontecendo aqui? A jabuticabeira tá dando abóbora!